bem fala tio chico beleza ben santos aqui de aracaju basicamente o seu vizinho aqui um abraço para você e abraço para todo mundo que está assistindo a live obrigado né eu queria saber o seguinte quantas motos elétricas né eu vejo aí que você fala muito da volta e tem um certo conhecimento sobre o mercado de motos elétrica eu gostaria de saber o que que falta para ele ter uma moto custo elétrica de qualidade uma moto sim que seja digno assim a moto realmente uma custo do futuro vamos falar desse jeito que carregue o estilo chopper o estilo bob é o estilo cruiser normal mesmo com moto elétrico você viu aí que a raleigh davison lançou a sua moto elétrica mas não quis fazer uma custo né né e o mercado em geral também que tímido quanto a isso não queria saber o que falta para te ter uma moto custo de qualidade que não seja aqueles patinetes elétricos né que né eu posso até ser um pouco ignorante mas são patinetes né é assim que eu vejo pelo menos é patinete e sei lá e você que tem conhecimento de é conhece alguns motoclubes conhece as pessoas que gostam do universo custo né já emendando a pergunta como é que você acha que as pessoas iriam reagir com uma moto custo elétrica será que você acha que ela teria uma boa situação no mercado assim né bom é isso bem não não teria uma boa aceitação no mercado por isso que não existe por isso que a harley não fez isso que a harley sabe que hoje hoje em pleno a gente tá aí no meio do nem chegamos ao meio né no início do dos anos 20 nem ao meio chegamos ainda e isso é um sacrilégio cara eu acho um sacrilégio eu como jaquetinha eu acho um sacrilégio você pegar uma marca como icônica como a harley e lançar uma moto no estilo custom elétrica é você destruir tudo que você fez durante décadas quase um século então não 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 ou um século já nem sei se não acho que não tem nenhum século já tem um século sei lá não não acho viável agora é um sacrilégio mesmo aí nenhum motoclube iria aceitar isso que motoclube raiz mesmo raiz eu não guardei essa palavra mas motoclube tradicional vou falar assim tradicional não é raiz mas motoclube tradicional eu não ia aceitar isso muito bem e é compreensível porque pô velho moto tem que ter barulho tem que ter som tem que ter som de moto custom tem que ter a pegada de moto custom tanto que a harley ela quando ela lança a a moto elétrica deles eles fazem uma moto diferenciada ou seja fez uma moto elétrica respeitando a marca né a tradição da marca que eu achei super legal eu achei massa né não ofendendo os proprietários de uma moto icônica e eu tô falando isso de boa tá mas eu como proprietário de uma harley eu ia achar um o traje você lançar uma moto elétrica custom no mínimo ridículo é ridículo velho é um negócio sabe a mesma coisa que você picolé de chuchu tem gosto de que faz um picolé de chuchu pra você ver que tem gosto é igual uma custom elétrica é a mesma coisa de um picolé de chuchu cara eu sinceramente com a minha eu sendo um cara velho né e tiozão eu não consigo imaginar essa bosta dessa moto elétrica custom no futuro deve ser um negócio muito ridículo mas eu posso posso pagar minha língua e sair aí eu com 60 anos de idade rodando uma moto elétrica custom no futuro e emulando um som de v2 posso pagar minha língua no futuro quem viver verá mas eu acho eu hoje em pleno início dos anos 20 eu acho ridículo cara então acho que não não tem mercado não tem por enquanto não tá muito novo ainda e não por isso que ninguém coloca uma moto mesmo elétrica né como você falou esses que é que você vê são patinetes né mas moto elétrica mesmo não tem cara não tem com cara de custom não tem porque é meio é meio vergonhoso isso é meio trajante o cara claro que vai ter marca que vai fazer isso mas vai ser piada pô vai virar piada então não não acho legal que faça uma moto uma moto elétrica mas não outra pegada botar uma moto custo cara sair de uma moto elétrica tipo uma moto custo vai virar piada a galera vai rir mas pode ter gente fazendo isso sei lá mas nenhuma marca até agora tomou essa coragem aí que é meio trajante um beijo mas não é que 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 não Obrigado.